Terça-feira é dia de futebol. Vamos discutir as atualizações esportivas e novidades do futebol. A quarta rodada do Brasileirão aconteceu. Este vídeo de barra conteúdo cobre os últimos sete dias de futebol. Útil para quem está sem tempo para acompanhar em tempo real. E por isso estou sempre atrasado. Dito isto, o Criciúma venceu o Vasco por 4 a 0. O Atlético Mineiro derrotou o Cuiabá por 3 a 0. O Bahia venceu o Grêmio por 1 a 0. O Botafogo venceu o Flamengo por 2 a 0. O Cruzeiro venceu o Vitória por 3 a 1. O Corinthians venceu o Fluminense por 3 a 0. Juventude e Atlético Paranaense empataram em 1 a 1. Fortaleza e Red Bull Bragantino empataram em 1 a 1. Internacional e Atlético Paranaense empataram em 1 a 1. São Paulo e Palmeiras empataram em 1 a 1. Flamengo e Fluminense agem rapidamente no mercado da bota. O Flamengo está perto de contratar Oscar, meio campista do Shanghai Port. Enquanto o Fluminense celebra o retorno de Thiago Silva, zagueiro e renomado, que assinou o contrato até 2026. A negociação de Oscar avançou e um pré-contrato pode ser assinado em breve. Thiago Silva, por sua vez, permanecerá no Chelsea até o fim da temporada, mas voltará ao Fluminense após isso, reforçando a defesa do tricolor. Luiz Henrique, técnico do Paris Saint-Germain, minimiza a pressão sobre a equipe para o confronto com o Borussia Dortmund na Liga dos Campeões, afirmando que a vida continua independentemente do resultado. Enquanto isso, Mbappé expressa confiança na capacidade da equipe de reverter o placar, ressaltando a tranquilidade do grupo diante da pressão. O desafio para o PSG é superar o Borussia Dortmund por dois gols de diferença para garantir sua vaga na final. Luiz Henrique destaca a importância de manter a concentração, tanto na defesa quanto no ataque, para alcançar esse objetivo. O empresário de Vitor Roque, André Curry, critica o técnico Xavi Hernández, por não dar oportunidade ao jovem brasileiro no Barcelona. Curry revela que Xavi sequer conversa com o jogador e questiona a falta de minutos em campo, especialmente quando outros jovens do elenco tiveram mais chances. Desde sua chegada em janeiro por 40 milhões de euros, Vitor Roque participou de apenas 13 dos 25 jogos, marcando dois gols e sendo titular em apenas duas ocasiões. O Barcelona, sem título nesta temporada, busca recuperar a vice-liderança no campeonato espanhol nas últimas rodadas. O Estudiantes conquistou o título da Copa da Liga Argentina de 2024, após vencer o Vélez-Starsfield, os pênaltis. O jogo terminou empatado em 1x1 no tempo regulamentar e na prorrogação. O Estudiantes garantiu sua vaga na edição de 2025 da Libertadores ao vencer este torneio. Mancuso abriu o placar para o Estudiantes, mas Sarco empatou para o Vélez. Com o jogador a menos em campo, o Estudiantes levou a partida para os pênaltis, onde venceu por 3x2. Este foi o primeiro encontro entre Estudiantes e Vélez em uma final da Copa da Liga Argentina, que teve sua criação em 2020. É isso por hoje, pessoal. Se gostou das atualizações sobre futebol, não se esqueça que eu tenho um canal no YouTube. Passa lá, deixa aquele like e inscreva-se para não perder nenhum lance na próxima terça-feira.